Olá família YouTube, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui no sítio do meu amigo Nené Da Regina aqui em Socorro Vou fazer uma pesca de tilápia pra vocês Estou só com uma varinha de Mundo Filamento Ultra Light Um binetinho Ultra Light também Linha Mundo Filamento 018 E nesse sisteminha aqui Do balancinha Massinha De maracujá Vamos pra ação E sai da tela Aqui tem galera Aqui ó Aqui não precisa de Não dá tempo de colocar nem galera Aqui no gancho Não suporto Porque ó Arremessou ó Tá no óleo hein Tá pegando tudo aí Filho que tá registrando esse momento aí né Minha câmera também Alô Olha Escapou hein galera Escapou Vamos buscar outra linha Vamos buscar outra Não dá tempo de colocar outra linha 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 Que linda tilápia hein Ó Galera eu vou tá testando aqui ó Isso aqui que meu amigo Arlindo fez ó Obrigado Arlindo Pra tirar o anzol da tilápia Não sei nem como que chama Quando a tilápia de repente Às vezes ela engole o anzol muito Você tira por facilidade ó Calma aqui Mostra aqui filho Tá vendo bem aí Ó É mais pra quando ela Ela engole o anzol Ó Que facilidade que Pra tirar o anzol aqui Porque tem tilápia Porque ela engole muito o anzol Entendeu gente Primeira vez que eu tô usando Isso aqui ó Obrigado aí Arlindo Meu amigo Arlindo Que me deu Ó galera ó Ó como que saiu o anzol Beleza Olha que tilápia linda Essa é nativa hein Vai pra vida Coisa linda Dá pra usar aí filhinha Ó Olha pra vida Coisa linda Uma vez ó Pelo presente hein Já tô usando hein Valeu meu irmão Deus abençoe hein Coisa linda Primeira vez que deu certo Ó galera Cara é Inteligente hein Capistoso Bota lá Mais uma Reletinha Agradecer mais uma vez Meu amigo Nené E a Regina Que dá esse privilégio de tá aqui Obrigado Amo vocês Deus abençoe Vão por Deus Vão 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 Aplausos . . . Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.